Olá ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou o Rafael Zatinski, o host, e também eu tenho um recado, na verdade, uma grande novidade, que a gente está fazendo pequenas mudanças que estão ainda por vir, o segredo é um pouquinho ainda de estado, mas para os novatos que estão entrando agora no podcast, eu peço que se inscrevam e que também ativem a notificação. Além do mais, eu estou aqui com a nossa queridíssima Lohane Cardoso, tudo bem Lohane, nossa querida co-host? Tudo bem Rafa, tudo bem Ferrenhos? E também estamos com o Denis Xavier, que agora eu vou fazer uma pequena introdução. Tudo bem Moçada, prazer, prazer. O Denis é autor e tradutor de dezenas de livros, artigos e capítulos científicos, é professor associado de filosofia antiga, política e ética na Universidade Federal de Uberlândia, doutor da História, Ideia e Filosofia, agora o italianês. Agora que você se consagra, Rafa. Universidade de Eglistúde de Macerata. Foi quase, tá bom, eu acho que foi uma coisa, tá ótimo, tá ótimo. Poderia ser melhor? Certamente, mas foi bom, foi bom, foi bom. Ah, eu não falo italiano, né, então essa alternativa tá ótima. E, pois bem, é, bem, hoje a gente tava querendo falar um pouquinho mais sobre essa questão das dificuldades do movimento liberal, e até pela questão, hoje em dia, que eu percebo que a gente tem mais essa superficialidade, né, a gente não acaba mais se aprofundando tanto quanto antigamente. E eu gostaria de começar com uma pergunta, Denis. Quais são os principais obstáculos que você percebe que a gente está enfrentando no movimento liberal brasileiro? Cara, é, veja, Rafa, a gente tem algumas dificuldades históricas, obviamente, que elas não podem ser superadas em pouco tempo. Não existe bala de prata também pra gente construir um movimento liberal consolidado, forte, que tenha princípios e valores muito claros em pouco tempo. Há um processo aí de maturação, há um processo de evolução que é natural. Então, eu acho até que a pressa pode prejudicar o movimento mais do que ajudá-lo. Então, assim, há uma vontade de conquista de espaço que pode mais ser maléfica do que benéfica. Isso me leva ao segundo ponto. Primeiro, uma ausência de tradição intelectual. O segundo ponto é que a ausência de uma tradição intelectual, uma tradição política também, do ponto de vista liberal, fez com que, nessa construção que a gente vem tentando fazer, a dimensão política ficasse mais importante do que a dimensão intelectual. Porque é muito mais fácil militar, é muito mais fácil ser um ativista, é muito mais fácil organizar eventos, fazer fotos e fazer hashtags e organizar jantares, do que colocar a bunda na cadeira e ler 200 páginas a respeito de tudo aquilo que nós dizemos defender. Então, nesse sentido, eu acho que o ponto onde nós estamos aí precisando recalibrar um pouco as coisas é que a política deve ser uma consequência de um processo de formação, de um processo intelectual, de maturação das ideias, do bom estabelecimento dos princípios, e não que ela venha antes disso. Porque o Olavo falava isso, e eu não acho que o Olavo tenha razão sempre, mas nisso ele tem extraordinária razão. Você precisa... Onde é que o movimento se perde? Ele falava, onde é que a direita se perde? É que a gente fica nessa correria, nós queremos fazer o próximo presidente, o próximo vereador, o próximo deputado, o próximo, seja lá o que for, mas a gente para de estudar com essa festa toda, um evento por semana, a gente para de estudar, a gente coloca a bunda na cadeira e fala olha, deixa eu ler aqui 10 páginas por semana sobre os principais autores, entender melhor o que eu estou defendendo, porque quando você não sabe muito bem o que está defendendo, o primeiro vento atravessado te joga para fora da pista. E, historicamente, é o que aconteceu com o movimento liberal em diversos países. O próprio Hayek, nos anos 60, critica os liberais. Ele vai dizer assim, eu perdi um punhado de amigo meu, e perdemos, inclusive, o termo liberal na cultura anglo-saxã, por causa disso. A gente começa a fazer pequenas concessões que parecem ser inofensivas, e daqui a pouco está todo mundo abraçado em social-democracia, a gente não gosta do Estado, mas se o Estado está a nosso favor, então a gente vai apoiar. A gente vai apoiar os eventos liberais coalhados de político para todo lado. Vocês podem ver, né? Você pega os line-ups dos eventos, que antes eram eventos principiológicos, que tinham os professores, os intelectuais, etc. O governador fulano, o vice-governador fulano, o deputado... Não é que esses caras não tenham que estar nos eventos, eles têm que estar nos eventos, mas eles não podem ser os condutores dos nossos trabalhos, né? E, pelo contrário, a gente preferia que eles estejam lá mais para ouvir do que para falar. Denis, tu acha que, então, essa tentativa de tornar uma alternativa política, o movimento liberal, a parte liberal, como uma alternativa política, de forma tão atrapalhada, acabou adiantando as coisas, colocando o carro na frente dos bois? Porque a gente não tem uma base bibliográfica consolidada o suficiente para fazer, de fato, uma política liberal, né? Então, olha, se vocês que são jovens, vocês que são a próxima geração do movimento, da Defesa da Liberdade, se vocês traduzem um livro, se vocês patrocinam, fazem uma vaquinha e traduzem um livro, ou fazem um esforço de publicar uma revista, ou fazem esse esforço de montar um podcast que falha a respeito, vocês estão fazendo muito mais pelo movimento do que aqueles eventos que ficam concorrendo por quantidade de público e não pela qualidade do que vai ser oferecido ali. Então, a gente não pode ficar fazendo evento, na minha modesta opinião, tá? Acho que é um erro a gente ficar fazendo evento assim e calculando o sucesso do evento. Não, porque foram só 3 mil pessoas dessa vez, não sabe? 100 pessoas com o texto na mão, discutindo boas ideias, são muito mais efetivas, muito mais eficazes do que 3 mil que você tira lá de não sei um, te enfia todo mundo, ninguém está prestando atenção em nada para decorar a frase de efeito. Então, eu acho que sim, nós precisamos de uma anterioridade da construção intelectual, não é para todo mundo virar intelectual, não, mas é para a gente não fazer aquilo que a gente critica nos outros, porque o que a gente critica nos coletivistas? Ah, esses caras não lêem, eles não estudam, mas a gente está pelo mesmo caminho. Então, a gente fala de Hayek, a gente fala de Rind, a gente fala de Sol, a gente fala, a gente fala, a gente fala, mas quantos de verdade estão lendo e meditando a respeito? Então, eu acho um erro, acho que isso vai atrasar a nossa ascensão e esse desespero pelo poder político. Esse desespero. E eu falaria isso sendo não político, tá? Se hoje fosse deputado, senador, eu diria exatamente a mesma coisa. O desespero, quando a gente passa a ter uma espécie de projeto de poder político como algo mais importante do que um projeto de construção intelectual, moçada, dois mais dois são quatro, o resultado vai ser sempre o mesmo, a gente vai construir um caminho para nos perdermos do ponto de vista principiológico. Sempre foi assim, está sendo assim e continuará sendo assim. Então, a gente precisa aprender como se repousa. Olá, ferrinhos! E acesse damadeferro.com.br e nos siga nas redes sociais arroba c.damadeferro.com.br Estamos te esperando lá. Bom episódio! E, por exemplo, Denis, tem um momento que você sente que a gente começou a perder um pouco este rumo, onde a gente ficou focado mais nessa parte midiática do que propriamente intelectual? Sim, eu acho que, a partir do momento em que nós, muitos de nós, abraçamos o bolsonarismo como o movimento que iria representar politicamente as nossas pautas. Acho que nós fomos muito afoitos e boa parte dos nossos dos nossos colegas de armas abraçaram muito rapidamente uma paixão política e deixaram a coisa avançar perigosamente, inclusive não se tornando voz crítica quando foi necessário ter voz crítica, para que não acontecesse uma série de coisas. Eu gosto muito de um filme, um filme até que ele nem é recente, um filme que já tem uma história chamada V de Vingança, que é um filme muito legal, na essência dele, que é Defendamos Ideias. O Denis, o Denis, ele morre, ele pode se corromper, ele pode abandonar tudo isso daqui, desaparecer, ele, sabe, isso aqui é só uma pessoa, mas as ideias são muito mais importantes. Quando o Mises fala da importância das ideias, que elas iluminam a escuridão, é porque isso não depende do cultivo de pessoas, nós não devemos idolatrar pessoas, pautas políticas, porque isso nos leva a um pathos, a uma paixão que tira a gente do trilho da racionalidade muito facilmente. o que eu perdi, não de amigos, mas o que eu perdi de colegas do movimento para a paixão política não está escrito. Então, eu acho que nesse sentido, e aí eu falo bolsonarismo, lá de censo, tudo que envolveu esse movimento, especialmente nos últimos cinco anos, eu acho que isso deu uma estremecida no eixo intelectual do movimento, e a gente meio que se perdeu ali. Então, é um processo que mal começou, ele mal começou, se perdeu muito rapidamente, aí você fala, mas você desanima? Não, eu acho que é parte, eu acho que é parte do elemento de maturação. Mas, se nós não estivermos atentos, a gente sempre vai ficar nesse ciclo muito rápido de ascensão e queda no qual nos encontramos hoje, na minha opinião. Eu percebo que as pessoas, elas se perdem facilmente nessa questão da idolatria, porque elas não têm uma base, né? Eu acho que isso decorre principalmente da nossa educação, que é básica, que é uma porcaria, uma... Porque se nós tivéssemos uma educação talvez um pouco mais embasada, seria mais difícil dessas pessoas se perderem para esse tipo de situação, né? Mas não tenha dúvida, Lô, ser bom, dar trabalho, defender princípio, olha, desde que nós pensamos na ética de maneira teórica, lá com Aristóteles, na ética, anicômico, ele fala isso, ele fala, olha, a virtude é um hábito. Ou seja, quando é que eu me coloco realmente como um defensor de determinados princípios? Quando eu estou numa situação em que essa defesa se coloca em jogo, de fato. Então, é no momento de criticar aquele cara que eu apoiei na campanha quando ele faz coisa errada. é quando eu tenho que chamar a atenção do movimento para quando ele toma uma... Quando um amigo meu está falando bobagem do ponto de vista das ideias, eu falo, não, cara, se a gente for por aí, então... Entende? E aí, quando nós fazemos essas concessões, da concessão, da concessão, substituindo a boa meditação, o bom estudo pela paixão, nós estamos condenados, nós estamos condenados. Então, isso, claro, passa por um processo educacional muito ruim, praticamente 30, 35% dos nossos alunos universitários são analfabetos funcionais, ou seja, são pessoas que não conseguem ler um pedaço de texto e compreender o que está sendo dito ali. Então, tem esse trabalho também que já é problemático na base, além do que as ideias que nós defendemos não são intuitivas, como são as ideias coletivistas, as ideias intervencionistas. as ideias que esses caras defendem, numa tradição marxista e não só, são, do ponto de vista intuitivo, muito palatáveis. Você coloca aquilo na boca, você fala, hum, totoso, totoso, mas ninguém está pensando se é um veneno ou se não é um veneno, é totoso. Então, nossa, que coisa saborosa, não dá para ser contra isso, olha que gostoso, aí você põe na boca do outro e fala, nossa, é mesmo, né, um mundo justo, igualdade, todo mundo abraçado, o pai aguarda, planta, o cachorrinho brincando, olha que coisa maravilhosa, mas aí alguém tem que chegar e dizer assim, é, mas o mundo não é tão legal assim, o mundo não é tão bonito assim, dá para melhorar, mas a melhora passa por um algo que não é intuitivo, e se não é intuitivo, depende de processo educacional, depende de processo educacional, por isso que a gente tem que fazer esse esforço, que não tem bala de prata, insisto, ele é maturado, ele é, por exemplo, eu não vejo a menor hipótese, eu tenho 45 anos, eu não vou ver essas hipóteses, eu não vou ver, a não ser que pontualmente, em termos de microgrupos, etc, etc, vocês provavelmente podem ver coisa muito maior dos nossos netos, bisnetos, mas a gente tem que plantar essa árvore agora, para que amanhã, quando ela estiver mais frondosa, as pessoas que vierem depois usufruam dessa sombra, mas no momento, há muito desespero, eu acho, eu quero ver agora, cara, não esquece, vamos fazer aqui um pouco, bem feito, consolidado, e aí a gente tem alguma chance, caso contrário, a gente vai tomar na lomba sempre, sempre. Sim, e aquela questão, eu vejo que, como você tinha até mencionado, é um aspecto que se tornou global, conforme foi avançando a questão de mídia social, todo mundo começou a falar muito do instantâneo, até, como psicólogo, eu vejo que tem essa questão de o pessoal ficar naquele vício dopaminérico, de, ah, eu quero uma recompensa fácil, não quero uma recompensa a longo prazo. Sim. E, por exemplo... E, Rafa, se você me permite, há uma questão aí que me chama muito a atenção, que é a questão de uma certa adrenalina que as redes sociais injetaram, que é assim, pô, não, eu não vou ficar meia hora por dia lendo um livro, mas eu fico três horas nas redes sociais dando refresh em jornal pra ver a polêmica do dia. Eu falo, cara, mas por quê? Porque assim, não, tá, beleza, eu entendo que a gente tem essa parte apetitiva, meio irascível, meio, ah, não, eu quero adrenalina, coisa jorrando no meu cérebro, mas um pouco de freio nisso, no controle das paixões e um pouco mais de dedicação cuidadosa a própria construção formativa, olha, isso dá muito mais efeito do que ficar no mundo cão do Twitter gritando ou arrumando briga pedrada, sabe-se lá, com militante do PCO, são coisas que dão mídia, aqui e ali, dão cliques, mas não dão substância. Então assim, enche, mas não nutre, satisfaz, mas não nutre. É aquela questão que, por exemplo, até estava tendo uma aula na especialização que estava falando de neuropsico, que estava falando justamente que hoje em dia as pessoas não sabem o que é tédio, não sabem passar o tédio, o tédio é algo sofredor, é algo que a pessoa fica agonizando ali, não, peraí, cadê o Reels? Muito, muito, e aí quando você tem um processo educacional claudicante, a pessoa não quer se sentir intelectualmente inferior, e a rede social, como disse Humberto Eco, e isso ficou gravado na história, as redes sociais deram voz ao idiota da aldeia, os idiotas se encontraram e começaram a ter mais força. Então a pessoa fala assim, tá vendo que eu não sou tão idiota assim? Porque olha tanto de gente que pensa como eu conheço. Não, é só um grupo muito numeroso de idiotas, não é que você deixou de ser idiota porque tem um grupo te abraçando. Você continua sendo um vibe idiota. Então é isso, agora nós temos a chance de usar essas redes exatamente para fazer um trabalho inverso, mais cuidadoso, formativo, e esse trabalho, que é o trabalho do cientista, do cara, ele não tem nada de emocionante, ele não tem nada de, eu vou inventar um termo, adrenalínico, não, assim, você goste muito como eu gosto, mas enquanto eu estou lendo um negócio que você fala, não é possível, isso aqui foi escrito no quarto século antes de Cristo e a gente está subindo em árvore até hoje, então não dá, não dá, a gente não vai aprender nunca. Aí eu acho que as lideranças do movimento tem que acordar para isso e não deixar a coisa degringolada. Esse ano, especialmente para mim, se vocês me permitam, 2023, enquanto a gente está fazendo esse fato, 2023 foi um ano frustrante para mim nesse sentido, porque eu acho que foi o ano no qual a gente se arreganhou todo para os elementos da vida política e a gente parou de falar de livro, de publicação, de boas ideias. Quer dizer, é todo mundo preocupado com a foto, com o hashtag, com os arrobas e os livros foram embora. A gente está fazendo a mesma coisa que os caras que a gente mais critica. É ruim, isso é ruim. Olá, ferrenhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Dama de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Vies, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Vies, viesbr.com. Fico por aqui e bom episódio! E eu percebo que os caras que a gente mais critica, muitas vezes eles estão mais preparados. Eu vejo assim, muito jovem liberal, e dito liberal, fica repetindo coisa como papagaio de pirata, e daí vai tentar discutir na faculdade com um esquerdista da vida, assim, o cara tem bem mais base bibliográfica do que ele. E ele apanha, e apanha feio. Eu só fazer um comentário assim contra o meu time mesmo. Esses dias eu tive que chamar atenção do pessoal aí da juventude, porque eles estavam postando, fizeram uma postagem polêmica, só com o intuito de polemizar, como você disse, e foram discutir com o esquerdista nos comentários. Os esquerdistas estavam sarrando eles no pau. Eu falei, galera, não postem coisa se vocês não têm base para ir discutir. Exato. Estão passando vergonha e por vontade própria, assim, sabe? E eu percebo que, muitas vezes, os nossos ditos líderes liberais acabaram degringolando, acabaram saindo do caminho e acaba levando essa galera junto. Essa galera que não tem base nenhuma. É que também, o movimento, ele tem muita gente jovem. O nosso movimento tem muita gente jovem. É. E aí o que acontece? Como a paixão impera, a juventude é isso aí. Eu quero fazer, eu quero acontecer. O moleque tem 16 anos e quer palestrar. Sim. Fala, cara, você tem 18 anos, você tem 20 anos, você quer dar palestras sobre o quê? Masturbação? Não, velho. É hora agora de sentar e com muita calma, espera. Maturação, tudo tem a sua hora. Não tem que ter esse desespero. Então, eu acho que olhar para as lideranças corretas, no sentido de buscar mais cultura, buscar mais intelecto. Para que, quando chegar a hora, você sentar o cara no colo, pegar esses caras e esmagados. Porque, por exemplo, hoje quem faz sucesso nas redes sociais, aí no mundo, fora da nossa bolha, os caras estão matando a gente, tá? Então, o tempo inteiro eu recebo cortes dos caras. E é gente que defende eliminação física pelas ideias. É gente que mal fala português, mas os caras são treinados na guerrilha do embate. E, como eu disse, as ideias que eles defendem são mais palatáveis. Então, a gente tem que aprender a defender ideias que não são palatáveis, mas são mais racionais e mais ancoradas na história, nos fatos. Só que isso dá um puta trabalho. E aí, acontece, eu vi outro dia, não vou citar o nome, mas num grande podcast, pessoas, assim, um milhão de seguidores, um milhão e meio de seguidores, tomando um cacete de militante esquerdista no debate acadêmico. Tomando um cacete, um samba, duas, três horas seguidas. A vontade que eu tinha, porque eu só via gravação, era de entrar no estúdio e tirar a pessoa de lá, resgatar a pessoa de lá. Porque tudo que ela conseguia falar, essa pessoa era ficar repetindo. Porque no ranking da liberdade, porque a frase da Irm Reind diz que... Não, cara. Tem uma hora que você tem que... E muito para além disso. Isso é leitura, isso é apreensão de conceitos. Dá um puta trabalho fazer isso. Essa falta de profundidade, ela afeta diretamente a credibilidade do movimento, né? Sim. Tem uma pessoa dessa, que é uma pessoa que muitas vezes tem um milhão de seguidores nas redes sociais. Ela é derrubada em um podcast como esse, ela afeta totalmente a credibilidade, né? A gente fica cinco anos relembrando isso, assim. Sabe aquele negócio que você come que fica regurgitando, assim, não sei quantos dias depois. Toda hora. Alguém fala assim, nossa, eu vi aquele negócio. Então, não aceite o debate. Não aceite. Porque um defensor da liberdade ir para um debate com um coletivista, ele tem que estar duplamente preparado. não só para fazer um discurso, que às vezes é só um discurso de propaganda, mas na hora que a coisa apertar, eles sabem, vamos dizer, segurar e apresentar os conceitos e citar os autores de maneira apropriada, correta, bem articulada. Então, essa molecada, muito mais importante que ela seja treinada nisso do que... Acabaram, enquanto a gente está gravando aqui, acabaram de mandar... Não, você tem que ver o debate, não sei o quê. Eu não vou ficar citando o nome, porque é desagradável. Mas eu fui ver, era um cara que estava debatendo com o outro. Um estava usando um chapéu de alumínio, assim. Um negócio torcido na cabeça. Eu falei, é sério? Vocês estão me pedindo para comentar ou falar a respeito de um negócio de gente retardada? Ah, gente do movimento. Desculpa, mas as coisas têm que ser ditas. Não dá para levar a sério gente que tem esse grau de... Sei lá, de simploriedade intelectual. Assim, para rir, nós estamos no meio dos anos, ok, mas não quero. Sério. Aí chama para evento, o cara vai palestrar. Foi, ó. O preocupante é que tem gente que não sabe separar que esse cara é só para rir. É só se acostumar. Eles levam esses caras na série. Lembra que eu pego um filho de casada de 18, 19 anos, até 20 e pouco da gente gay, assim, e eles pegam esse cara na série. Eles têm esse cara como referência, né? Isso é... Mas, ó, eu não quero fazer o papel do tiozão chato nem nada. Eu entendo, tá? Assim, eu já fui muito jovem um dia também. Então, eu entendo essa coisa dessa adrenalina. Entendo mesmo, de verdade. Eu acho legal, eu acho divertido. Mas é como os gregos dizem, assim, é só não ir para os excessos. Faz a festa, chama a galera, chama político, chama... Mas, assim, não vamos para os excessos. Vamos ter aquele tempinho da baixa da emoção e vamos ler um negócio. Vamos fazer um evento que vai ser um evento baseado na obra de um cara. Evento Hayek. Então, vai ter um cara falando sobre esse texto, outro cara falando sobre esse texto. Ele vai tirar lá três páginas da obra fulana de tal e ele vai ter uma hora para ler aquelas três páginas comentando. Ah, isso aí, cara. Aquilo vai... E não chegar lá, pega o microfone e nós temos que arrebentar e é tudo comunista, filha da puta, e não sei o que. Dá aplauso, é legal, é divertido. Mas o movimento não pode ser feito só disso. Aí, realmente, desanda. Sim, é uma coisa que eu percebo mesmo até nos eventos que, por exemplo, eu sou relativamente novo, assim, no movimento liberal até por conta que eu entrei, comecei a conhecer o pessoal há um ano e pouco atrás. Mas é uma coisa que, por exemplo, você vê que, na verdade, no início, encanta e logo depois já perde esse brilho. É uma coisa que, rapidamente, porque você já começa a descer um pouquinho mais escada, você começa a entrar mais no arcabouço do conhecimento e você acaba perdendo esse encanto, né? Então, as palestras não tem mais aquela nossa, deixa eu ver, eu tenho que ver essa palestra, às vezes, por causa que, justamente como você fala, é muita questão de politicagem e não de debate de ideias. E fica muito mais no mesmo, né? Às vezes, você vai aos eventos, assim, eu já fui a diversos vezes, e tenho um carinho extraordinário por muitos de vocês que organizam os eventos, vou em tudo sempre que eu posso, mas você olha e você fala assim, caramba, mas parece um retrato do ano passado. Parece que até os ternos são os mesmos. Então, cara, assim, a gente tem que ir chegando em mais pessoas e fazendo um movimento que... ele tem que ter diversas frentes, eu acho. Ele tem que ter diversas frentes. Tem que ter o cara festivo, tem que ter o político, porque o braço político é importantíssimo, né? Tem que ter diversos braços, tem que ter o braço cultural. Por exemplo, por que a gente não faz peças de teatro reproduzindo muitas das nossas ideias? Então, de novo, a gente vai pelo caminho mais fácil, vai pelo caminho mais simplório, e isso bate no teto. Chega uma hora que essa... Ah, de novo, mas é a mesma coisa, os mesmos lugares. Você olha os adversários no modo como eles trabalham, cara, os caras estão em tudo. Programa de rádio, escrevem jornal, estão na política, estão na TV, estão para todo lado. Então, uma coisa que eu critico muito o movimento liberal é que existe uma frase atribuída a um político não tão antigo assim que diz Put your money where your mouth is. Coloque o seu dinheiro onde a sua boca está. Então, assim, o movimento liberal brasileiro é o movimento dos capitalistas que não querem pagar pelas ideias que defendem. Na hora de financiar evento, na hora de financiar a publicação, na hora de financiar um podcast, a gente tem que ficar mendigando. Não, tinha que ter fundos para isso. Então, a gente fica contando com as benesses da amizade quando isso deveria ser uma relação profissional. Ela diz assim, olha, não, peraí, nós vamos chamar... Eu tenho uma série de amigos professores e alguns dos principais intelectuais que ainda pensam conservadorismo, liberalismo, libertarianismo no Brasil, que os caras passaram a se recusar a ir a evento. Você chega a evento, como acontece, você olha e fala assim, patrocínio, gerdal, banco não sei o quê, fulano de tal, empreiteira, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu saí da minha casa por diária e passagem. E eles querem que é para salvar por amor. É por amor? Aí você fala assim, não, mas eu não quero... Não, é para fazer networking, desculpa, velho, é por prestígio. E eu pago boleto com prestígio. Então, você pega, os grandes intelectuais de outros países, eles trabalham em fundações que são financiadas por gente do capital. Você pega lá, o Thomas Sowell, está lá no Instituto Hoover, dinheiro privado que chega assim, chama o Sowell e fala assim, eu quero que você vá para o programa de TV, que você escreva, que você tenha coluna nisso, coluna naquilo, que você vai ser o nosso intelecto. E o cara, ele é sustentável, para fazer isso. Então, aqui, parece que você está fazendo um favor. Aí os caras começam a deixar de falar, vocês estão de sacanagem comigo. Por prestígio. Prestígio de quê? Por que vocês são tão maravilhosos assim que vai ser um prestígio maravilhoso participar desse evento? Então, a gente precisa profissionalizar, levar a coisa mais a sério, chamar a gente, falar assim, olha, peraí, vamos chamar um grande nome, qual que é o conceito que vai ser trabalhado, vamos ficar quietos, ouvindo a pessoa. Em suma, espero que seja um processo de maturação para o qual a gente avance realmente. E, por exemplo, só rapidinho, até, Denis, eu noto que, na verdade, muitas pessoas, elas acabam criando a versão deste processo. Então, que nem, falar aqui, nossa, onde já se viu libertário em universidades, porque universidades são federais. Sim. Eu escuto isso o tempo inteiro. Eu escuto isso o tempo inteiro. Agora, vem cá. Mas, assim, é o que eu falo. É um nível de imaturidade. beleza. Eu sou um defensor da liberdade. Eu sou professor universitário numa federal. Eu peço exoneração e vou abrir um negócio privado, abrir um supermercado. Isso significa dizer, pela lógica, que não entra no meu supermercado qualquer servidor público para comprar lá dentro. Certo? Se é para ser macho, se é para ser fodão, então, eu não pago tributo público, eu vou começar a trabalhar na desobediência civil, não aceito qualquer tipo de coisa que envolva, não tiro documento, porque eu também não vou me submeter à máquina estatal que quer me definir a partir de documentos públicos. Só ando em estrada privatizada, então você vai ser macho. Então você vai ser o cara de três bolas que vai segurar a posição. Ou nós vamos para dentro da estrutura pública e vamos miná-la. Cara, eu escutei, eu tive a experiência que não foi exatamente uma falsa experiência, foi uma experiência desgraçada, mas foi importante ter, eu faria de novo, de ser candidato a deputado federal. o que eu recebi de tiro amigo, tinha movimento, tinha gente de movimento libertário falando assim, e você vai abrir mão do seu salário? Entende a mentalidade? Você vai abrir mão do seu salário? Vou, a sua mãe, aquela prostituta, vai me sustentar. Vou abrir mão do meu salário. Quer dizer, eu voltei em Brasília, brigando para diminuir a máquina, ficar lá desesperado atrás de sofrer, igual um cachorro no meio daquele tanto de bandido, para os bonecos, não vou votar em você. Então tá, então vota no Lira, porra. Os bonecos não levantam de sofrer para fazer nada, né? Percebe? Os caras mais mal de fazer nada. Vocês querem que eu peça exoneração da universidade? Beleza, deixa lá na mão dos caras. Deixa na mão dos caras, em vez de vocês virem para dentro, para a gente fazer frente lá dentro, para a gente marcar a posição lá dentro, deixa na mão dos caras. é ridículo, é ridículo. Ou a gente fala sério, tem um caso da Ayn Rand, Ayn Rand, que foi, em vida, uma das maiores vendedoras de livros do mundo. Imagina os rios de impostos que essa mulher pagou a vida inteira fugida da União Soviética, o caralho a quatro. No final da vida dela, ela recorreu ao serviço público de saúde. Até hoje eu recebo mensagenzinha falso, irônica, do tipo, é? mas quando precisou foi para a coisa pública. Isso chama-se restituição de dinheiro roubado. Porque, além de tudo, a mulher foi roubada a vida inteira, pagando aquela carga absurda de impostos, que é muito menor do que a nossa. Aí, na hora que ela foi lá ser restituída de parte daquilo, não pode. Mas esses virjão do movimento libertário, então, vá para esse livro, vai melhorar essa cabeça, vai ser gente. eu entendo esses caras emberbes ainda, começando a virar seres humanos de verdade. Para, isso aí atrapalha o movimento. Atrapalha o movimento. Fala sério. Mesmo sendo jovem, mesmo não tendo experiência de vida, mesmo não tendo lido, mas há um limite até para ser imbecil. Até para ser idiota, há de se ter um certo limite. Então, vamos criticar, beleza, vamos criticar aquilo que é tangível, aquilo que está no nosso horizonte, aquilo que realmente faz sentido. Mas, propagandinha para falar que é super, super macho tweetando, duvido que a gente não vai conseguir mudar alguma coisa assim. Eu percebo, até você falou ali dos virjão, e é exatamente esse o perfil. O cara que mora com a mãe, com o pai, fica trancado no quarto o dia inteiro, nunca fez nada, daí ele quer que você vá lá para Brasília, você coloca o teu nome, vai de graça, por amor, porque você não pode receber dinheiro público. Ele também não recebe, porque ele é sustentado pelo pai e pela mãe dele, mas é o típico perfil, né? É o típico perfil. Mas é o teu negócio, assim, se fosse autolivros de verdade e parasse de ficar construindo um intelecto só com base em forte edifício do YouTube, em frase feita, postada em Instagram, se fosse lá, ia perceber que mesmo os mais radicais do italianismo são caras que sempre pregaram a melhor transição possível. A melhor transição possível. Ninguém chega num paciente na UTI todo ferrado, cheio de tubo para todo lado e fala assim, eu preciso que você ande e vai lá e puxa todos os tubos, desliga todos os aparelhos e diz como, sei lá, um ministro do milagre, levante e ande. Você mata o paciente. Então há um processo, eu tiro um tubo, tiro o outro. Ah, não, então eu vou ter que entrar no hospital, na coisa pública, para ajudar a tirar os tubos? Entra! Ou você acha que do jeito que o sistema está tomado pelos coletivistas, um dia eles vão acordar e falar assim, meu Deus, como esses caras têm razão? Precisamos mudar. Precisamos ser pessoas melhores. Eu vou ser menos intervencionista. Pelo amor de Deus, não vai para dentro não para você ver o tamanho da naba que você vai continuar tomando a vida inteira. Então isso é processo de maturidade. Isso você lê em Rente, você lê em Rothbard, você lê em Sauer, você lê os caras todos. Então, o conhecimento, ele amaina as paixões. A sabedoria, o tempo, vai amainando as paixões, os partos, os caprichos. Sejamos menos caprichosos e mais racionais, mais construtivos. Outro dia, eu falei num evento, eu falei assim, olha, políticos são importantíssimos, tem que apoiar os caras, mas na medida em que eles continuem firmes nos propósitos que os levaram até lá, etc, etc. E outra, você não acolhe esse pessoal sem um grau de ceticismo. Eu falava isso quando eu fui candidato e continuo falando agora e falarei em qualquer situação, um certo ceticismo. Ah, não, eu falei numa palestra cinco horas da tarde, cinco e meia da tarde chega um político para falar depois de mim, os caras tirando as carcinhas e jogando, isso dentro do movimento liberal. Então, desculpa, se dentro do movimento liberal está assim, o que eu vou cobrar dos caras lá fora? Se dentro do movimento, que supostamente deveria ter um grau de instrução e de ceticismo, especialmente para quem se diz conservador, porque isso é a base do ceticismo, desculpa, do conservadorismo, ceticismo e prudência. Você ouve, recebe, seja muito bem-vindo, o senhor tem a dizer, ah, ok, ok, meu Deus, uma loucura, uma loucura, não é para receber ninguém dessa maneira, isso é uma ausência completa de maturidade e fica parecendo um show de rock, né? E não é show de rock, é defesa de ideias, é um pouco diferente. Como se diz, o pessoal é muito apaixonado, daí eles acham que todo mundo, o brasileiro é louco para um salvador da pátria, né? Às vezes é da esquerda, às vezes é da direita, às vezes é o dito liberal e eu percebo isso mesmo. Nos últimos eventos liberais que eu participei, sempre quando tinha uma figura política, o pessoal se perdia, se perdia, fazia filas e filas para tirar foto, e essa pessoa que está lá na fila, às vezes não sabe nem o que o cara está votando, sabe? Você pergunta para essa pessoa o que esse cara está aprovando, o que esse cara está votando, eu posso te garantir, Lou, que em 100% das vezes eles não sabem. Eles não sabem, eles não sabem qual que é a pauta da pessoa. Então, assim, eu acho que falta muito, não só dos conservadores, às vezes, mas dos liberais mesmo, a gente ter esse ceticismo e a gente separar aquilo que você falou da gente defender ideias e não pessoas, né? Eu acho que a gente se perdeu muito nesse caminho. e isso aí, eu vou te dizer, a gente está cada vez mais distante desse ideal hoje, tá? A gente está cada vez mais distante desse ideal. Eu assustei muito quando eu vi nos últimos nos últimos meses a construção dos eventos e a construção vamos dizer, do movimento como um todo, mas eu digo, não, tudo bem, beleza, vamos melhorando isso, vamos melhorando isso, vamos trazer pensadores, gente de fora, vamos trazer, vamos fazer um esforço, vamos ouvir, olha, isso é tão real, veja esse desespero, olha o que está acontecendo agora, como a gente está num momento de entre safra do mundo político, os caras migraram atenção para a Argentina, para a Milley, o Milley hoje é a bandeira brasileira dos defensores da liberdade, é vergonhoso, é vergonhoso, não porque a gente não possa defender, não porque a gente não possa apoiar, não apoia, defenda, mas o grau de gadismo ao fazer isso e de irracionalidade, que inclusive impede as pessoas de olharem para algumas declarações do cara e falarem assim, o que? Fumou crack? Isso aqui, isso aqui não é coisa de gente adulta, um cara que está sendo, que pretende ser presidente de um país cuja economia depende em 70% ou 80% economia externa de Brasil e China, fala que não, eu não vou fazendo negócio com os comunistas brasileiros e chineses, criança de renda, Então, assim, cara, se você que é defensor da liberdade olha para isso e fala assim, ô, velho, a gente está junto, mas tem que alegar de ser idiota, para de falar essas beceiras, que é o que aconteceu com Bolsonaro, que aconteceu com Bolsonaro, Bolsonaro é o seguinte, vinha apoiando o cara na eleição, assim, direto, do outro lado, quem é Haddad, está doido, Bolsonaro, 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 mas aqui, venceu, agora, os meus olhos não são da paixão e nem do apoio irrestrito, agora mesmo, tanto que no primeiro, no dia seguinte, na hora que, eu me lembro exatamente, pouco tempo depois que ele tweetou assim, o que é Golden Shower? Eu falei, não, ô, Bolsonaro, você é burro nesse grau, agora você é presidente da república, o que é Golden Shower em Twitter, você está de escanagem, isso fode a imagem de um governante, isso tira a autoridade, e aí depois que eu fui lá visitar alguns ministros da educação, eu falei, esqueça, 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 vamos ficar aqui escrevendo os meus livros, fazendo as minhas coisas, porque não vai, e os caras estão tudo apaixonados, tudo apaixonados, o movimento liberal brasileiro, pelo amor de Deus, de quatro, que coisa, não sei o que, vocês estão loucos, comeram merda, então as ideias, elas vão embora, e ficam as pessoas, é ruim, isso é ruim, não funciona, tanto que a gente está comendo o capim que a gente está comendo agora, é minha frase clássica, todo sofrimento para idiota, isso serve para mim, isso serve para vocês, e para qualquer pessoa do cosmos que estiver escutando essa frase, quando você é idiota, você tem que pagar o preço por ser idiota, e nós da América Latina, então, adoramos tomar as mesmas decisões, esperando resultados diferentes, isso é coisa de idiota, a gente adora um populista, adora um coletivista, adora um intervencionista, ah, mas se for um intervencionista, então, que defenda as minhas ideias, pode intervir, não tem problema, eu autorizo, olha, desculpa, você tem que ter o saco escrotal no lugar do cérebro, eu autorizo, não, eu autorizo você tirar de mim toda a coleira estatal que foi posta, não quero saber se é verde, amarelo, vermelho, não quero saber a sua cor, mas é uma galera muito louca, eu acho que isso daí realmente é efeito de muita paz que eu amo, coletivismo de direita, pode, coletivismo de direita, eles fingem que não existe, mas eles abraçam igual, abraçam igual. Só antes até, só passar o recado de quem está nos ouvindo, se inscrever e ativar as notificações, mas, inclusive, Denis, eu até comprei esse livro agora, tá para chegar, que estava na promoção da Americanos lá, mas o coletivismo de direita, para pegar para ler, e tudo mais, porque o pessoal, do bunker, né? Isso, o pessoal esquece isso, né? Ó, deixa eu te fazer uma propaganda, já que nós estamos aqui, ó, acabou de sair, eu não sei se está invertido na câmera, mas o essencial sobre o coletivismo que eu escrevi com a Priscila Cisneiros, por que eu escrevi esse negócio? Olha, um livro curto, rápido, porque, se a gente entender isso aqui, que aqui está o problema, tá, é, a gente ultrapassa um debate direita versus esquerda, que além de tudo é datado, é anacrônico, ele é fora do seu tempo, é, o que que é direita? Alguém me diga, de maneira razoável, como é que eu defino, direita é o libertário, é o liberal, é o bolsonarista, é o, o defenso, é o cara da porta do quartel, que está dizendo golpe para salvar a nação, é o que está mandando mensagem, assim, com o celular na cabeça, eu não sei, quem é o cara daí? E quem é a esquerda? Então, a gente precisa decompor um pouco os conceitos, e o grande problema nosso, atende pelo nome de coletivismo, e ele está tanto à esquerda, aspas na esquerda, quanto à direita, aspas na direita, ele está para todo lado, velho, eu estava dentro de Brasília, nos bastidores da vida política, no penúltimo, para o último ano do governo Bolsonaro, eu estava lá dentro, eu estava assim, nas entranhas do negócio, e eu estava vendo o que estava acontecendo no mundo político, e quando começou a bater a água, começou a bater na bunda, com medo de não ter reelecimento, o que que os caras fizeram com a economia do país no último ano? Compra deslavada de voto, deslavada, sob a complacência silenciosa do movimento liberal, é vergonhoso, não teve liberal, com a cara lavada, botando a cara na câmera, falando assim, Bolsonaro, isso não se faz, isso é uma vergonha, o senhor está comprando voto com bolsa taxista, isso é um negócio bizarro, para quem se dizia defensor de liberdade, pelo menos perca, com uma certa hombridade, vamos perder, mas vamos perder com hombridade, defendendo as bandeiras que a gente sempre defendeu, agora desesperou, passa tudo, vamos, vamos, dinheiro, suja, suja, cara, aqui, era assim, a ponto de eu encontrar com um cara que depois veio a ser ministro no final do governo Bolsonaro, mas um dos considerados, grandes nomes do movimento liberal, ele foi lá no setor onde eu trabalhava em Brasília, e eu falei assim, ele era do governo, o que vocês estão fazendo? O que é isso? porque eles estavam passando pedindo apoio político, vocês enlouqueceram? Você esqueceu o que você escreveu? Lembra do Fernando Henrique? Era assim, alguém falou assim, eles esqueçam o que eu escrevi, o cara quando virou, esqueçam o que eu escrevi, parece o Alexandre de Moraes, o Alexandre, o pequeno, esqueçam o que eu escrevi, porque eu estou fazendo tudo ao contrário, ele falou, cara, vocês estão loucos? Não, porque é um mundo político, a gente precisa garantir a reeleição, ele falou, bom, tinha um jeito melhor de fazer isso, nos primeiros três anos não fazer besteira, parar de falar merda, criticar tudo e a todos o tempo inteiro, sempre com esse ar beligerante, sempre com esse ar de que vamos destruir tudo e que vamos implodir, aí, cara, o preço vem, o preço vem, ficar com pauta que é coisa de cientista, você faz, nós temos uma pandemia, você compra a vacina, sabe por quê? Porque você é mal formado em educação física, então você compra as vacinas e fala assim, eu, como presidente da república, fiz o meu papel, comprei as vacinas, tome quem quiser, olha que lindo, sinto muito pelo grande número de vítimas que temos aí, sinto muito, e vai andar de jet ski, vai passear de moto, fazer motocicleta, não, resolveu ser cientista e falar a respeito de antígeno, ah, velho, vai pra puta que pariu, pode falar puta que pariu aqui? Pode. Já falei. Vai pra puta que pariu, bicho, é inacreditável, é inacreditável, diante do silêncio complacente de quem deveria falar assim, ô, para, tá muito, tá muito, né, você tá falando muita besteira, e isso daí não é o que a gente defende, enfim, eu não sou coveiro, né, eu não sou coveiro, e o povo ainda, o cara mentia que ele não era coveiro, a tua mãe morrendo, o cara falando eu não sou coveiro, daí depois ficam falando que fraudaram as urnas, você não precisa, a gente quando é burro, a gente fica calado, para não deixar as pessoas terem certeza de que não são coveiros, então é só isso, você fala assim, opa, custa aprender uma lição socrática de 2.500 anos, quando você não sabe, só diga, eu não sei, você não precisa ter opinião sobre tudo, então, ah, eu não conheço o processo, não, porque o médico falou, médico não é cientista, médico não é cientista, é um técnico da ciência, agora, quem são os cientistas, o que que os cientistas de fato estão falando, quais são os papers que ratificam, a gente teria economizado tanta bobagem, tanto tempo, tanto voto perdido, eu mesmo conheço pessoalmente dezenas de pessoas, eu conheço um cara, ele, para não expolo, ele é médico, hoje, e cientista, é um prodígio, tá, o cara trabalhava no Einstein, e saiu do Einstein por 20 e poucos anos, assim, arrastado para a Austrália, porque os caras queriam ele lá, um prodígio, dos estudos relativos a pulmão em ventilação mecânica, imagina esse cara no meio de uma pandemia, de um vírus que ataca aparelhos respiratórios, cara, são em cima dele, é um dos caras que mais produzem artigos científicos hoje no mundo, e esse cara, assim dito, de direita, para a gente usar um termo, né, que eu não gosto, mas de direita, um defensor de liberdades individuais, etc, ele falou que no dia de votar, ele colocou o voto, ele digitou o número do Lula, por tudo que ele via dentro do hospital, por tudo que ele via como cientista, então ele falou assim, cara, eu entrei numa crise, porque eu sou um sujeito racional, eu sei que votar no Lula seria o que está acontecendo hoje, mas mas eu cheguei a digitar na orna palavras dele, depois eu apaguei, falei, foda-se, vamos lá, você tem que escolher entre, como diz o meu amigo Dada, entre um tiro no ombro e um tiro na cabeça, no ombro você ainda tem uma possibilidade maior de se salvar, então você vê muitas pessoas assim, não precisava, é só isso, não precisava ser assim, a gente podia ter feito coisa bem melhor. E por exemplo, até Denis, você sente que a gente ainda tem muito ainda capim para comer, como você havia mencionado, porque agora a gente está comendo, só que até quando, né, que a gente vai precisar comer mais depois dessa burrada do Bolsonaro até? Olha, vamos comer, muito capim ainda, muito, tá, e não é pessimismo não, eu costumo dizer o seguinte, vai chegar o dia que todos nós vamos para o hospital, se dermos essa sorte, a gente vai para o hospital e o médico vai dar uma notícia que não é boa para a gente, tá, ele vai dar uma notícia que não é boa para a gente, porque ninguém vai ficar aqui para sempre, ele vai falar para você, ele vai falar assim, olha, tem um negócio aí que é um pouco mais sério e tal, e tanto melhor se ele abrir o jogo, atenção, aqui nós temos esse problema, temos esse problema, temos esse problema, doutor, qual é a melhor, melhor caminho, melhor tratamento? Olha, isso daqui é duro, vai te fazer sofrer, você vai sofrer isso, você vai perder aquilo, você vai perder a capacidade de fulano, de cicrano, beleza, beleza? Tá, mas pelo menos, esse daqui é o Thales de Mileto, ele fica me chamando aqui, mas pelo menos, eu não ia chamar Dilma Rousseff, né, então é... Então, quando você tem um bom diagnóstico, e o bom diagnóstico é um diagnóstico mais possível, próximo da realidade, dos fatos, das coisas como são, isso não tem que te penalizar, você não tem que chorar por causa disso, ou se você chorar, se eu tomo um banho no outro dia, acordo e falo assim, agora eu vou para a batalha, o quadro que eu tenho diante de mim é esse, eu sou um professor muito atento, eu sou muito observador, estou dentro da universidade, eu vejo o que está acontecendo com a universidade, que é um grande, é um epicentro de produção, de coletivistas, de intervencionistas, de gente que sabe manipular a máquina, então, a gente ainda vai piorar um pouco para tentar começar a melhorar, a gente vai piorar, é um processo que eu lamento muito pelos últimos quatro anos, porque a gente podia ter dado avanços de qualidade, ter feito avanços de qualidade nesse sentido, certo? Mas, tudo bem, não aconteceu, sem lamentos, vamos embora para frente, né? mas tem como arrumar, tem como arrumar, só não vai ser simples, não vai ser fácil, e não vai ser rápido, não vai ser rápido, já está, é assim, acabou a eleição, Lula venceu, no outro dia, tinha na caixinha do meu Instagram, assim, o Zema é o próximo nome, o Tarcísio é o próximo nome, eu falo, cara, vocês não suportam, tomar uma surra de um, e já estão preocupados, quem vai dar porrada a vocês no dia seguinte, é inacreditável, quer dizer, não tem um momento de parar e falar assim, onde nós erramos, o que nós podemos fazer para melhorar, vamos parar de idealizar, vamos parar de deificar, você já fica procurando, uma espécie de síndrome de Estocolmo, não sei, alguma coisa, você se apaixona pelo cara que está ali para, mais para te ferrar do que para te ajudar, então, então, e outra, eu preciso dizer isso, só o processo educacional pode fazer alguma coisa por nós, não adianta fazer eventos, festivos, se eles não forem minimamente formativos, não adianta ficar atrás de popularidade, se essa popularidade não trouxer com ela, não carrear com ela, processo formativo, não adianta ter tentativa de abraçar elementos culturais, se esses elementos culturais não trazem elementos formativos, e assim por diante. Platão falava isso, os pré-socráticos falavam isso, e a gente vem falando isso, até hoje, quem aposta nisso está um pouco mais seguro dos avanços totalitários coletivistas, não importa de onde eles vêm, quem não aposta nisso, de novo, fica sempre ao sabor do próximo vento, e você não sabe, você não sabe para onde ir, você está com base em coisinhas que você ouviu aqui, mas na hora que a coisa aperta, você espana, você espana, é muito difícil, o Aristóteles fala isso em outras palavras, quando é que eu sei que um sujeito é ético? Não é quando ele estudou tudo sobre ética, é quando o dinheiro, a mala de dinheiro ilegal, está na frente dele, ele fala, esse dinheiro é ilegal, eu não toco nisso, esse cara é ético, agora, se estão filósofos de cor, frases de efeito, faz ninguém um cara ético, é na hora que você está, lá não sei onde, e aparece aquela menininha maravilhosa, e você fala assim, nossa, mas ninguém vai ficar sabendo, cara, isso aqui, nossa, aí você fala assim, não, não, eu tenho um outro tipo de compromisso, eu tenho um outro tipo de princípio, e não vou romper, caso contrário, é só, é só festa, é só dito, não é virtude propriamente. Eu percebo que hoje a gente tem, ao nosso alcance, muito conteúdo educacional de qualidade, a gente tem ali no blog do Damas, mais de 200 textos, tem os textos traduzidos, que o pessoal trabalha traduzindo, tem a academia do Dedão, que estava com um preço super acessível, esse mês eu comprei por 32 reais, assim, a gente tem muito, muito curso, esse livro aqui, esse livro aqui, que tem os conceitos sobre o coletivismo, de forma didática, no final de cada capítulo, para não esquecer, meu Deus, falta desenhar, faltou colocar, sei lá, não sei mais, tem desenho, para não falar que falta desenhar, tem desenho, isso aqui está 20 reais na Amazon, 20 reais na Amazon, 14,59 para o Kindle, pelo que eu li também, então assim, tem, né, tem, né, Lu, tem, é só o pessoal ter vontade, né, que como vocês falaram, o pessoal tem muito a pressa, muito imediatismo, para ter a formação mastigada, e não quer sentar a bunda na cadeira, assim, eu só vou dar um depoimento rapidinho, eu conheci esse final de semana passado, eu estive em São José, com o Dadá, para dar um curso ali do Instituto, de formação e tudo mais, e conheci um cara, o cara é, tipo, ele é um filiado do Novo, assim, e o cara, ele citava todos os, é o Zé Livrinho, assim, sabe, você olha para o cara, assim, você fala, ah, quem que é louco aí, que ia ser pré-candidato, não vai saber nada, porque assim, a maioria das vezes, a gente senta e conversa com as pessoas, e avalia as pessoas, e é triste mesmo a situação, e o cara, assim, eu fiquei tão feliz, para você saber, que veio um cara lá, da baixa da égua, sabe, e o cara, ele citava todos os livros, que você, imaginar o cara, ele tem uma base bibliográfica, e falei, cara, tem jeito, é um cara que se formou no Enseja, ele não tem ensino médio formal, ele foi lá, trabalhou, se formou no Enseja, hoje ele é marceneiro, tem a empresa dele, e o cara, ele leu, estudou por conta, então assim, tem jeito, sabe, tem solução, é só as pessoas quererem sair da merda, sabe, então... O Bismarck, o Bismarck falava, que você pode aprender algumas coisas, de modos diferentes, eu não vou saber recuperar exatamente a frase dele, mas é alguma coisa assim, você pode aprender com os erros dos outros, esse é o jeito mais inteligente, você olha o que está acontecendo e fala assim, eu não vou para esse caminho aí não, porque olha o que está acontecendo com os caras, tem um outro, menos inteligente do que esse, que é com seus próprios erros, você comete os erros, eu não vou mais por aí, porque eu acabei de aprender que não é o caminho, e existem os idiotas absolutos, são aqueles que não aprendem, nem de uma maneira e nem de outra, não aprendem nunca, a história do brasileiro, é a história do terceiro tipo, dos que não aprendem nunca, então a gente não aprende com os exemplos de terceiros, a gente nunca aprendeu com os nossos mesmos casos, olhando a nossa história, é uma insistência, na repetição das mesmas estratégias, escolhendo os mesmos frutos estragados, e cá estamos nós, agora, nós sabemos o que fazer, então, não é que você precisa de um oráculo de Delfos, para saber para onde nós vamos, não, o processo, ele está posto, e as melhores soluções estão postas, há séculos, há séculos, eu estou falando de 2.500 anos de razão filosófica, é querer fazer, coisa que a gente não quis até agora, então, parar com a bobagem, cut the crap, corta a besteira, e faz aquilo que tem que ser feito, e aquilo que tem que ser feito, é sempre mais difícil, mais demorado, mais complexo, por isso as pessoas não querem seguir por aí, e aí insistem em estratégias ruins, tem jeito, Lô, você contou essa história, tem uma que eu não esqueço nunca, eu era diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, fiquei lá por um tempo, como diretor acadêmico, e a gente fez um processo de seleção para o Summer, que é aquele processo de imersão lá, que acontece, acho que ainda acontece lá no Instituto Mises Brasil, e um negócio muito legal, a galera vai um fim de semana, alargado, para uma fazenda, e palestra, curso, e a gente tinha umas bolsas, algumas vagas para o bônus, um ou outro conseguia, e a gente pediu um vídeo dos candidatos, e lá pelas tantas, a gente estava no escritório do Instituto Mises Brasil, eu te contei essa história, acho que a Bata não estava lá, lá no Itaim Bibi, tem um escritório do Instituto, a gente olhando no telão do escritório, na TV grande do escritório, os vídeos, vídeos de dois, três minutos, aí lá pelas tantas entra um menino, esse menino, ele estava nas costas dele, era uma roça, mas pensa numa roça, roça, aquela roça assim, o galo em cima, no puleiro, atrás dele, sabe, nesse negócio, é, não, o negócio assim, mas não era uma fazendinha, era uma roça desgraçada mesmo, e o moleque, falando em bom português, coisa que já, né, para quem, isso é uma ereção intelectual, alguém que fala um português razoável, hoje em dia, e esse menino falando em bom português, falando assim, olha, eu nem quero muito, eu só quero que, o Estado se afaste, e que me deixe produzir, que me deixe, eu não tenho ressentimento, eu só quero a possibilidade, esse moleque fez um discurso, que eu não conseguiria fazer, ele fez um discurso, de dois, três minutos assim, mas, aquilo pegou assim, na jugular de todo mundo, eu olhei para o lado, quem estava na época, até está no Novo hoje, que é a, a Thaís, ela está no, lá no Badia, está aqui no Novo, é, querida amiga, ela estava assim, tinha uma outra galera do Mises assim, a lágrima escorrendo, a lágrima, todo mundo escorrendo, dentro do escritório, porque fala assim, esse cara, representa, que dá, não é o cara do terninho, do colúvio, é o cara que está lá na puta, que pariu, que entendeu, e aí a gente foi a fundo, na história do cara, o cara tinha rádio, ele para fazer ligação, ele subia na árvore, celular, ele subia na árvore, não sei o que, um programinha de rádio, para divulgar as ideias da liberdade, fala, pô, é esse cara, tem jeito, tem jeito, dá, tá, então você tem tudo, você tem celular, você tem computador, você tem livrinho, livro de graça, PDFs, cursos, a baixíssimo preço, tá, eu acho que é simplesmente deixar de ser idiota, deixa de ser idiota, tá tudo aí, dá para fazer, dá para fazer um ponto a movimento, mas, é querer, né, nós queremos, pergunta. Tá bom de estudar, Exato. Acho que é isso, Rafa, podemos encaminhar para o fim? Podemos, só, Denis, gostaria de dar mais alguma consideração final, algum lembrete, que nem eu tinha mencionado no livro, que daí é ali no finalzinho de cada capítulo. Olha, é, outro dia eu vi um vídeo, de um grande investidor, ele era, ele era, não, ele está vivo ainda, ele é amigo do Buffett, pessoal, de Wall Street, ganhou muito dinheiro com investimento e tal, e um senhorzinho assim, até você olha para ele, você vai pensar em doar uma moeda para o cara, o cara é triardário e tal, e a entrevistadora pergunta para ele assim, o que você diria para as pessoas, para que elas tenham sucesso? Ele só falou assim, ele falou assim, se você for racional, você vai estar acima de 99% da população, basta que você seja racional, não seja irracional. Eu acrescentaria a essa fala uma do filósofo Russell, que diz assim, diante de qualquer coisa, qualquer coisa, situação cotidiana, situação da vida, situação política, situação conjugal, não interessa. Pergunte-se só, e só isso, quais são os fatos? Quais são os fatos? Independentemente do modo como você gostaria de ver os fatos, ou gostaria de interpretar os fatos. Então, se o negócio é azedo, saiba que ele é azedo. Se está ruim, saiba que é ruim, o quanto é ruim. E se é bom, a mesma coisa. Então, racionalidade e fatos. Se você treinar a sua mente, a partir dos estudos, para captar a realidade fática, a partir da faculdade racional, cara, você vira uma máquina destruidora de falácias e de bobagens, e constrói nações. Acho que é isso. E a gente tem um costume bastante aqui no podcast, sempre quando a gente pega um entrevistado assim, fazer toda a entrevista, de recomendar três livros. Eu achei que vocês iam pedir a chave pix, alguma coisa assim, não é? Eu fiquei... Recomendar três livros. Três livros. Olha, putz, deixa eu ver. Eu poderia citar uma cacetada deles aqui, mas eu vou citar três que estão bem na minha frente. Obrigado. Aqui, ó. Isso também, sem problema. Ah, mas eu vou citar. Às vezes eu recebo a mensagem em box, professor, cite dez livros. Você fala, velho, não vem me pedir dez livros, você vai ler um. Então, três, né? Pra caralho. Se você conseguir ler esses três, nos próximos três anos, eu vou ficar, assim, surpreendentemente feliz. Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, um clássico. Carl Sagan foi um grande divulgador da ciência no mundo inteiro. Pra quem é mais antigo, há de se lembrar da série Cosmos que ele produzia. Ele morreu, acho que, em 96, com o clíncer. Então, é um livro que traz algumas historinhas um tanto datadas, mas a essência do livro, do sexismo, do sexismo, de aprender a fazer perguntas céticas. Aprender a fazer perguntas céticas. E o que é uma pergunta cética? É uma pergunta cuja resposta eu posso não gostar. Aprenda a fazer perguntas céticas. Volta aquilo que ela diz. Quais são os fatos? Ele fala sobre isso aqui. Esse livro aqui é uma preciosidade. Eu já quase recebi uma carta de repúdio na universidade, porque eu ensino ele dentro da federal. Por que você está na federal? Ô, seu bosta! Está isso aqui. Enfiar esses livros lá dentro, seu dead mental. É para isso. Se tivesse mais gente lá fazendo isso, a gente teria menos problemas. Então, Podres e Mimados, do Theodore Garimpo, sobre o sentimentalismo tóxico, um livro que ensina o porquê que do processo pedagógico nós falhamos quando nós abraçamos o romantismo, que parte do pressuposto de que nós somos bons por natureza e construímos as escolas que nós construímos, inclusive alunos dando na cara de professor. Então, Podres e Mimados. E o outro, o do meu negão preferido, Thomas Sowell, Os Ungidos, publicado pela LVM Editora. Um livro fantástico. Ele é um aniquilador de falar. Eu tenho um livro sobre ele, escrito a várias mãos, na coleção Breves List, mas que é exatamente Thomas Sowell e a aniquilação de falácias ideológicas ou alguma coisa assim. Ele é um aniquilador de falácias, que ele é como eu, um apreciador dos fatos e é um cara genial. Então, fica aí. Silêncio aí já vai ser 1%. Já vai estar no 1%. Perfeito. Aos que estão nos ouvindo, de novo, peço que se inscreva e que daí também ativa a notificação para mais novidades. Mas, ademais disso, Denis, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Beijo. Olá, rapaz. Olha isso aqui. Sai um coraçãozinho na tela. Não sai da loira. Não sai. Não funciona. Vocês não sabiam? Não sabiam, não. Deixa eu ver se sai outra coisa aqui. Geralmente sai um joia também. Ah, que legal. Você adora. Eu adora. Obrigado a você pelo convite, moçada. Sucesso aí na empreitada, tá? Obrigado. Sexta-feira à noite não é para qualquer um também, né? Estamos juntos. A causa vale a pena. Obrigadão. E aos ferrinhos, até mais. Até um próximo episódio. Até mais, ferrinhos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto